Olá pessoal Oi Fátima, só aguardar o seu convite aqui para a gente iniciar Oi Está aguardando o convite aqui da Fátima para ela entrar aqui na live conosco Oi Adélia, Denise, Denise Cassiano também na live, Adélia Fátima pediu o convite aqui Oi Fátima Olá, oi doutor Marcos, tudo bem? Tudo jóia? Estou ótima, muito obrigada Aqui na Holanda já é noite, tá? São oito horas da noite Legal Por isso, muito obrigada por ter atendido ao meu pedido Para fazer um pouquinho mais cedo, né? Tranquilo Não tem nenhum problema Não tem nenhum problema Vamos abaixar Isso E que prazer estar aqui falando Que prazer é meu Eu que agradeço de você estar participando dessa live A gente vem fazendo uma sequência de lives A pessoa está acompanhando Vem acompanhando aí essas sequências Embora o tema de hoje não seja um tema especificamente de dermatologia Que é a minha área Mas com 22 mil seguidores aí O pessoal acha que esse tema do autismo, do cuidado do paciente Vamos dizer assim, de que exige cuidados especiais, né? Em domicílio, na época de confinamento Acaba sendo um tema de importância médica até, né? Por isso que ele fez parte e faz parte da nossa agenda Das lives aí Até mesmo porque pode ter algum link ainda com a parte dermatológica Com certeza Então, dando seguimento A Fátima é uma colega jornalista da Holanda Então, uma live internacional nossa aí diretamente da Holanda Fátima, queria que você se apresentasse um pouquinho Já deixo também mais agradecimento ao pessoal que está acompanhando Lembrando que essa live depois ela vai ficar salva Por 24 horas no meu stories E depois a gente acaba publicando ela no YouTube também Excelente! Que bom! Eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal E introduzir o tema sobre o autismo aí nesse momento De isolamento social, né? Quais cuidados e tudo mais Eu vou estar acompanhando O pessoal, a minha assessoria está acompanhando Então, por vezes, eu vou olhar para o lado aqui Para pegar as perguntas que estão chegando Para a gente ir debatendo sobre o tema Tá bom? Não tem problemas Muito obrigada Então, boa tarde a todos vocês no Brasil Eu sou Fátima Decuvante Sou jornalista Sou mãe de um autista adulto Que quando pequeno fazia parte do que a gente chama O nível mais severo do espectro E com todo o acompanhamento e os anos Os tratamentos Ele chegou ao nível 1 Que é o nível leve A gente está na faculdade É independente Tem uma vida praticamente normal E enquanto ele se desenvolvia Eu tinha tempo Eu tinha mais tempo do que antes Para poder estudar o autismo Eu me interessei tanto Pela síndrome Que eu fui procurar saber mais E saber sobre todos os aspectos do autismo Assim, eu me formei em autismo e desenvolvimento E autismo e comunicação Então, eu sempre olho para o autista, doutor Marcos Sobre a perspectiva do desenvolvimento O que a gente ainda pode fazer? O que esse autista que talvez apresente tantas dificuldades Como é que ele ainda pode surpreender a si mesmo E a sua família e as pessoas à sua volta E é muito interessante porque A gente vai quebrando alguns mitos que existem Acerca do autismo Como se a pessoa autista não tivesse nada a oferecer E a gente vai descobrindo que, pelo contrário Eles têm muito a nos oferecer Desse modo, eu fico contente de estar falando hoje E que o tema seja exatamente O do confinamento, o autismo com o coronavírus Porque como isso afeta o autista? Na verdade, afeta todos nós A gente está se reinventando O ser humano está se reinventando Em todos os cantos do mundo E para os autistas Que, em geral, precisam de bastante rotina E de previsibilidade O confinamento pode trazer angústia Pode trazer muita frustração Medo E isso se traduz em forma de mudança de temperamento Repentina Ainda mais insônia Porque muitos autistas já têm problema do sono Com a comorbidade E passam a ter outros desafios Além dos desafios que já têm Sem o confinamento de agora E é interessante observar Que pode acontecer de tudo, na verdade Esses autistas Eles tanto podem Sentir esse momento como uma oportunidade Aliás, os pais podem também observar Esse momento como uma oportunidade Para mudar uma rotina Porque ela vai ser mudada de qualquer maneira Criança ou adolescente Está em casa, não vai à escola Então, tem aquela energia toda Que a gente vai ter que saber Como conduzir Para realmente não atrapalhar a vida em família Eu ia Deixa eu fazer uma pergunta Que o pessoal já está respondendo aqui Primeiro, eu vi que tem bastante gente Acenando, interessada pelo tema Então, se o pessoal tiver Quiser recomendar Clica no aviãozinho que tem aqui embaixo Se cada um chamar mais um ou dois amigos Ou três Vai ajudando a nossa live Ficar cada vez mais cheia E ter mais dúvidas aí Então, só clicar nesse aviãozinho Que aparece embaixo E disparar aí para três a cinco amigos Mas chegou uma pergunta aqui Que você, como mãe de um paciente autista Que já tem uma idade De 23 anos O pessoal perguntou assim A mãe E aproveitando esse momento Em que ela vê que ela está mais confinada Ou seja, que ela está mais próxima ainda do filho Como ela pode perceber Numa criança Desde o começo Sinais De autismo Porque É a dúvida Mas como é que eu sei? Como é que eu faço o diagnóstico? Então Você como mãe E estudiosa do assunto Quais são os sinais Que as mães aqui Que estão acompanhando as lives Podem já identificar De início Ótima pergunta Porque Sobre os sinais Antes de eu falar sobre alguns sinais Eu devo dizer Que Falamos do transtorno Do espectro Do autismo É um espectro Porque tem muita variedade Então Alguns sinais Não São os mesmos Que em outras crianças Mas no geral A gente identifica Na área Da socialização Da interação social Da comunicação Entre outras A linguagem Se a criança Por exemplo Tem dois anos E não fala nada Ou muito poucas palavras Ou ao contrário Como na síndrome de ásperge Que é o Autismo leve Falam Muito cedo E até palavras difíceis Que os pais Se perguntam Nossa Da onde ele tirou Essa palavra? Então Para cada um Realmente é diferente Mas nessas três áreas E a do comportamento Claro O comportamento Repetitivo Com algumas estereotipias Que podem ser Abanar as mãos Mexer muito Com as mãos Do lado do corpo Ou à frente dos olhos Rodar muito Rodar Ao torno de si mesmo Pular Muitos gostam De pular Sem parar O que muitas vezes Dificulta o diagnóstico Quando a gente compara Também com a hiperatividade Porque tem Tens paralelos Mas na verdade Os principais sintomas Quando a criança Ainda é pequena E o autismo Está ficando mais Está aparecendo mais A gente nota Que a criança Por exemplo Ela evita Fazer contato visual Ou ela não atende A chamados Apesar de não ter Problema de audição Porque quando Ouve o barulhinho Da lata do biscoito Sai correndo Mas se a mãe Chama pelo nome Ela não vem Ou demora a vir Não gosta de brincar Junto com outra pessoa Gosta de brincar só Ou quando Brinca com outra pessoa Ou com outra criança Um irmãozinho Um primo Ela brinca do lado Ela não brinca Com a criança Ela geralmente Não aceita A brincadeira Junta Né? Essa parte da socialização Que é comprometida Esses comportamentos Como eu falei Às vezes mais rígidos A mudança da rotina A mudança De um determinado Caminho Até a escola Quando a mãe Ou o pai O caminho está quebrado Quando pega um outro caminho A criança entra em crise Às vezes o pai e a mãe Nem sabem porquê A criança entra em crise No carro E às vezes foi isso Ou tem muita sensibilidade Sensorial Ao ponto de não gostarem De serem tocados Principalmente quando Outra pessoa toca Sem avisar Quando eles querem Eles beijam Eles abraçam Mas quando a gente vai Beijar e abraçar Também não gosta Tem uma série de sinais Que juntos Porque é claro Todo mundo tem As suas particularidades E as crianças E as crianças têm também Suas personalidades E as suas particularidades Mas quando são muitas E que a mãe acha Nossa Ele é bem diferente Das criancinhas Da idade dele É muito diferente Do irmãozinho Muito diferente Do priminho Aí é uma boa Ler mais sobre autismo E quem sabe Até marcar consulta Com um neuropediatra É A gente também fala De quando está brincando Se ele tiver mania De ficar alinhando Bem os objetos Sim Você tiver uma maneira Muito ordenada De fazer E se você Naquela organização Ter uma irritabilidade Um pouco maior Também a questão De ele ficar repetindo Às vezes por vezes Uma frase Ou uma palavra E polaria Assim É bastante comum Isso E quando também Porque assim Quando a criança Ela é menor Mais novinha Eu tenho um filho De quatro anos E por maioria das vezes Ele tem o hábito De repetir as coisas Que eu faço Um gesto Então se eu cruzo A perna Ele cruza Aquela coisa toda Então se a criança Não tiver Esse mimetismo Essa interação Com a do De repetição De repetir Ou de assemelhar Ou espelhar Os seus atos Também pode ser Um indício Disso Com certeza Tudo isso Que o senhor falou A gente realmente Nota bastante Como sinais Ou indicadores De um possível autismo Com certeza Uma coisa também Que meu pai É pediatra Que ele também Ele comenta muito É que a criança A criança Habitualmente Ela tem Quando na idade Menos avançada Na idade mais No início de vida Ela tem Tudo para ela É o faz de conta Então Vamos fazer isso Mais como se fosse De mentirinha Aquela coisa De brincar No caso de menina De brincar De brincar De boneca De fazer comidinha De menino De pegar o Então Essa ausência Do faz de conta Também pode ser Indício Não é isso Com certeza O que cai Na teoria Da mente Que a gente Chama A teoria Da mente Que é justamente Essa capacidade Que a maioria Das crianças E mais tarde Também tem De se colocar No lugar Do outro Então Para fazer Essa brincadeirinha De Eu sou a mamãe E você é o filhinho A criança Tem que se colocar No lugar Da mamãe O que a mamãe faz Aí ela vai ser A mamãe O que o filhinho faz Aí vai ser o filhinho E principalmente Na infância As crianças Com autismo Têm dificuldade De fazer Essa colocação No lugar Do outro Que realmente É uma dessas Avaliações Também Que se faz Para detectar O autismo A teoria Da mente A capacidade De Fazer Esse tipo De brincadeira De se colocar No outro A mãe A mãe De Lelê Acho que é isso Falou Várias vezes Ela faz o teste Com a filha dela Chamando para algo Que não é do interesse Ela ignora Logo em seguida Ela fala Então moderado Se ela quer chocolate A filha dela Vem disparada Eu não entendi Se ela tem Algum tipo de autismo Ou se ela Só faz os testes Para observação Uma coisa que Eu gostaria de alertar Nesse momento É que as crianças Cada vez Mais cedo Elas ficam Com muito Contato Com o celular Com o iPad Então às vezes Ela acaba Desviando A atenção Do ambiente E ficando Só com a atenção Voltada Para esse tipo De mecanismo Eletrônico Com certeza O que a gente quer A televisão Hoje é o iPad E muitas vezes Vem dar o iPad Ou o iPhone O telefone Com o fone De ouvido Que isola Mais a alteração Do ambiente Então tem só Que tomar cuidado Para não confundir Essa ausência De responsividade Por uma situação Como essa Que as pessoas Vêm se expondo Uma das coisas Que eu sempre tento Limitar E dar de dica É que se Lógico É difícil você fugir Da realidade Dos aparatos eletrônicos Mas que você limite E que você Dedique um tempo Para ela Então vai Uma horinha Ou meia horinha Com isso Não precisa ser Uma rotina também Mas não deixar ela O tempo todo Por conta Desses Por conta Dos devices E boa observação Doutor Marcos Porque A gente está vivendo Numa era Em que A eletrônica A tecnologia Virtual Domina Acho que Até a família Toda Então Essa percepção De que A parte social É muito importante Não só Para as crianças Que possam Ter autismo Mas para qualquer Qualquer pessoa É importante A gente Socializar A gente Se comunicar Com outra pessoa Então Para qualquer Criança Vale Aquela regrinha De Sim Tablet É muito bom Com moderação Telefone celular É muito bom Mas modera Então Tira um bom Tempo do dia Para fazer com que Ela tenha Essa interação Também A maior parte Das crianças Realmente tem Na escola Na escola É onde geralmente Não pode usar O celular E elas têm Que fazer Essa interação Já em casa Eu sei Eu sei que A maior parte Das famílias Também tem As suas Obrigações Suas coisas Que tem que Fazer E acabam Deixando Mais tempo Nos aparelhinhos Só que Se tem Essa suspeita De autismo Seria bom Fazer o contrário Diminuir O tablet E celular E aumentar As brincadeiras Que estimulam A atenção Compartilhada Brincadeira De vez A minha vez Agora é a sua vez Tudo isso Vai fazendo Com que ela Se desperte Para aquela Socialização Brincadeiras De imitação Estimular A imitação Como o senhor Falou O seu filhinho Que imita tudo Muitos autistas Não Tem No cérebro Os neurônios Espelhos Funcionam De outra maneira Então não estão Fazendo aquilo Que estão vendo Um sorriso Do pai Ou da mãe Não puxa O sorriso Da criança Como normalmente Nos bebês Até a gente já vê A gente sorria E eles sorrirem É o desenvolvimento De uma criança É uma experiência Maravilhosa A gente Nota Como a natureza É realmente Perfeita Os autistas Só precisam De um pouco Mais de tempo Para terem Essa estimulação Para que sejam Ativadas As sinapses As comunicações De neurônios Para que Essas Fases Do desenvolvimento Também Aconteçam Ainda que mais tarde E ainda Com muito esforço Com muita terapia Mas É um desafio Que sempre vale a pena A gente ensinar A estimular O desenvolvimento Sim A real Autismo Falou que Ela gosta De observar Os marcos Do desenvolvimento Na carteira De vacinação Que é uma dica Bem legal Para o pessoal Estar acompanhando A mãe de Lelê Falou assim Que sim Pelo que entende A filha dela Tem Um certo grau De autismo De fizeram Piquenique Na sala E agradece A psicóloga dela Que fez um trabalho Maravilhoso Através de psicanálise Nos primeiros anos De diagnóstico Brincar Com forma de comunicação Legal Legal São todos conhecidos Tá A mãe dele Sim Real autismo Amigo meu Leonardo Martínez Pai de autista Ativista Pela causa do autismo São pessoas Que eu conheço Pelas quais Eu tenho bastante carinho Estou vendo A Rosângela Entrando A Alves Rosa A Rosângela São pessoas queridas Assim Que sabem Bastante de autismo Também Que tem filhos Com autismo E Sabe que não é fácil Mas que sempre tem Coração pra você também Autismo Leonardo Um beijo A gente agradece A gente agradece Ô Fátima E Essa história De que o autista Ele tem Um embotamento Afetivo Ou seja Tem um isolamento Social próprio Um embotamento Afetivo Não é muito Não é muito De demonstrar Sentimentos Ou carinhos É uma verdade Ou não Olha doutor Pra começar Eu vou dizer também Que tem os autistas Que demonstram Tá E tem aqueles Que até gostam Muito de socializar Eles querem Amigos Querem ter amigos E fazer amizade Só não Conseguem ainda Se encaixar No padrão Neurotípico O padrão normal Digamos A gente prefere Nomes Neurotípico Pra fazer Esse tipo De ligação De interação Então É uma Uma parte Deles Que é muito Já outra parte Realmente Pode até Querer Mas como não sabe Acaba se isolando Porque as tentativas Muitas vezes São frustradas Ou terminam Em bullying Né Um jeito diferente De se aproximar Um jeito diferente De falar Por exemplo Num grupinho De adolescentes Né Na escola O grupo Tá falando Sobre uma porção De coisas E o adolescente Autista Pensando Poxa Eu quero Falar também O que Que eu vou Falar Então Na cabeça Dele Tá passando Uma porção De coisa Ele quer Falar alguma Coisa Que todo mundo Tá falando Ao mesmo tempo Ele não Sabe O momento Certo De dizer Então ele Fica tentando Esperar O momento Certo De falar Só que Quando ele Vai falar O que acontece Muito O assunto Já mudou Porque com Com os Neurotípicos É tudo assim É tudo rápido E num grupo De quatro Cinco O assunto Muda rapidamente Enquanto ele Ainda tá Naquele assunto Lá atrás Então os outros Acham isso Estranho E ele vai Se fechando E vai Parecendo Que ele Não quer Ter Alguma Interação E se Isola E isso Acontece Demais Com os autistas Considerados Leves Que são Inteligentes Que tem Uma excelente Cognição Mas Tem Esse Probleminha Com a Comunicação Ou com a Interação Tem duas Perguntas Aqui Uma delas É se o autista Precisa de Algum tipo De escola Especial Ou se ele Pode Frequentar Uma escola Normal Ou seja Tem que ser Alguma escola Especial Ou tem que orientar Algum cuidado Do professor Em específico Para com o autista Ou pelo contrário É importante Para ele participar De uma escola Normal Vamos assim dizer Não que seja Normal ou anormal No autista Não é anormal Tem uma característica Diferente Isso Ele pode Frequentar Regularmente Uma escola Ou ele precisa De algum cuidado Pelo professor Ou de alguma escola Em especial Boa pergunta Doutor Marcos Porque Novamente Todo autista É único Então Se o autista Está preparado Ou tem a capacidade De seguir o currículo Acadêmico Normal Ou com alguma Adaptação Não existe problema De ele frequentar A escola Pelo contrário A gente fala Tanto em inclusão Escolar Das escolas Estarem capacitadas Para receber Os autistas E eventualmente Adaptarem Um currículo Alguma coisa Para que eles Possam ficar Na escola Por outro lado Nós sabemos Na realidade Do dia a dia Dos autistas Moderados Que chamamos O nível 2 E severos O nível 3 Essa dificuldade Em permanecer Na escola Alguns não conseguem Nem sentar Outros Têm deficiência Intelectual Então Nesse caso A experiência Aqui na Holanda Por exemplo Demonstra Que a escola Especializada Vai poder dar As ferramentas Que ela precisa Para se aprimorar Tanto Que um dia Ela possa seguir O ensino regular Porque A gente deve pensar Assim Regular Sempre que possível Especial Quando necessário Se a gente pensar Nesse jeito Eu acho Que a criança Sempre vai sair ganhando Porque ela vai estar Na escola Preparada Para ensiná-la E ela vai estar Se desenvolvendo Cada vez mais Uma outra pergunta Aqui É que assim Em geral O preconceito Ou a ignorância No caso Dos pais Em relação Aos filhos Quando o filho Comenta Em casa Que tem Algum coleguinha Que assim Os pais Pedem Para se distanciar Porque o Porque o autista É violento Isso não é uma verdade Não é verdade De modo algum Pelo contrário Doutor Os autistas Têm uma natureza Muito pacífica Eles são pessoas Muito claras E Que têm Uma lógica Para Qualquer coisa Que façam Tanto que Tem pouca malícia A maior parte Dos autistas Tem pouca malícia Porque O que eles veem É a realidade Eles são bem mais Concretos Do que abstratos Então Eles são mais diretos Gostam de falar a verdade E não querem fazer mal A ninguém Ainda Quando existem Algumas Situações Em que tem Agressividade A agressividade Nunca é Aquela coisa Espontânea De machucar O outro Não é intencional Ela pode ser Ocasional Ou seja Ele pode ter Sofrido bullying Alguém pode ter Empurrado Para machucar Ele pode estar Tendo alguma Crise E a outra Pessoa Quer que ele Faça alguma coisa Em que ele está Em termos Mesmo Da sua própria Neurologia Impossibilitado De fazer Aí ele pode Demonstrar Alguma agressão Mas ela nunca É intencional Doutor Então esse É um preconceito Realmente É um preconceito Que a gente Precisa Considerar Refletir E acabar Com ele Uma outra Pergunta Já é ao contrário Se todo autista Ele tem um índice De Acho que Desenvolvimento Acho que ele quis dizer Uma inteligência superior Ele até usou o exemplo Aqui do Messi Que todo mundo fala Que o Messi É uma pessoa Que é autista Que é jogador de futebol E que é uma estrela É um fenômeno É verdade Que toda autista Tem um nível De QI De inteligência superior Aos demais Só não consegue Se expressar É alguma coisa Nesse sentido Olha Olha doutor É uma pergunta Também difícil Porque na verdade Tem autistas Com genialidade E altas habilidades E tem autistas Com deficiência intelectual Mesmo assim Aqueles que tem Deficiência intelectual Podem por exemplo Fazer alguma tarefa Ou alguma coisa Ou pintar quadros Belíssimos Podem ter Um talento Em especial Porque O coeficiente De inteligência Dos autistas Em geral É bem Desarmônico Perfil de inteligência Desarmônico Ou seja Em algumas áreas É bem alto E em outras Pode ser bem baixo Então de novo A gente tem que olhar Para aquela pessoa autista O autista Que é único Porque Generalizar o autismo É praticamente impossível Então existe sim O autista gênio E existem muitos Que não são gênios Tá? O real A gente falou Que o filho dela É super carinhoso Gosta tanto de troca De afeto Vai muito das questões Sensoriais E de trocas Entre a família A Cláudia falou Para a gente Que tem que apoiar As escolas especializadas E ainda Um outro comentário Da Paula É que durante Esse problema De pandemia As aulas online Na distância Gera uma maior dificuldade Para o autista Então Eu acho legal Esse cuidado Nesse momento De isolamento Ou de pandemia Ele não ficar Desestimulado E não ter o mesmo Acolhimento Em casa Exatamente Porque Se eu puder Falar um pouquinho Sobre isso Porque é algo Muito importante Que também A gente também Fala disso Na Holanda Tanto que recebemos Um protocolo Da Associação Holandesa De Autismo Para poder ensinar As crianças Em casa Em tempos De pandemia Por quê? Porque de repente Elas estão Sem uma grande Parte do dia Delas Que é a escola Todas as crianças Principalmente As autistas E essa mudança Na rotina Na rotina Do aprendizado Também pode Abalar muito A criança Mas como ele Geralmente Muitos pensam Em mapas Eu chamo de Mapas mentais É o mapa Da escola Que fecha O momento Que entra em casa O mapa De casa Abre Fecha Quando ele Vai para a escola Então a gente Tem que misturar Os mapas É onde eu digo Que a pandemia Traz oportunidades Vamos misturar Os mapas mentais Eu tenho um vídeo Só sobre os mapas mentais No caso Em termos práticos Em casa Ter uma rotina Do momento Em que ele vai estudar Crie uma nova rotina Então Acorda A mesma hora De sempre Mesmo porque Não são férias É uma quarentena Então tenta Manter a rotina Acordando A mesma hora Tomando o café Da manhã A mesma hora E fazendo os deveres Da escola A mesma hora Que faria Se estivesse na escola Se a criança Resistir demais Nunca é bom A gente ir Além do limite Dela Esticar a zona De conforto É bom Mas rasgar O limite A zona Do Estrete Não é bom Então a gente Dá um tempo Para ela Oferece alguma coisa Que ela gosta Alguma brincadeira E depois mostra Se não tiver Verbalidade Com comunicação Alternativa Reforço visual Imagens Mostrar que é hora De voltar A aprender O início É difícil Doutor Não vou dizer Que é fácil Não Porque qualquer Mudança De rotina É muito difícil Mas depois De aprendida Tudo Tudo começa a correr Da mesma maneira Então clareza E estrutura E consistência Para fazer Todo dia A mesma coisa Que vai trazer Para eles Aquele sinal De que Ok Mudou Agora é assim Sempre foi Assado Agora é assim Legal Porque o Daniel Muniz comentou Que ele tem um filho Autista de 7 anos Que com essa pandemia Está sofrendo muito Chorando muito Fica triste facilmente Acho que fica então A sua dica De talvez tentar Mimetizar em domicílio As variações De atividades Do dia a dia Que ele já tinha Como rotina Não é isso? Certo Certo Vale cursos Falou que a nossa cidade Precisa entender mais Sobre o autismo É nosso intuito Com um vídeo Totalmente fora Da minha área Da dermatologia Mas que a gente Consiga difundir Um pouco mais Esse tema Então agradeço A sua dica E eu acho que a gente Está cumprindo O nosso papel E eu fico feliz E eu fico feliz Aqui que o Giovanni Falou que ele tem Uma escola de judô Que é inclusiva E tem um filho De um autista De 23 anos Que é campeão mundial E posso afirmar Que é preconceito Isso eu já ia aproveitar Primeiro eu quero Parabenizar o Giovanni Acho que na verdade Giovanni Isso devia ser uma rotina Devia ser uma rotina Em tudo Em tudo que envolve estímulos Seja numa escola De pintura Seja numa escola De dia a dia Seja numa escola De qualquer tipo de arte Seja artes marciais Que eu sou praticante Eu sei o quanto é importante Até para a próxima Disciplina E tudo mais Então eu ia aproveitar Até de fazer Essa pergunta Que o pessoal fala Que ecoterapia Interações com animais Com cavalos No caso Dança 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 terapia Musicoterapia Isso ajuda mesmo No desenvolvimento Muito Ajuda muito Doutor Porque Já está bem comprovado Que os animais Como os cães Gatos Dolfinhos E os cavalos Tem essa Tem essa percepção Essa parte sensorial Bem próxima Aquela que A criança com autismo É bem receptiva Então tem um clique Entre os autistas E os animais Que pode ser bem aproveitado Para se fazer uma terapia Então o que não dá Para ensinar Na sala de aula Ou naquele Naquela Salinha de terapia Normal Regular A gente leva Para esse tipo De terapia Musicoterapia Por exemplo Como o senhor falou A terapia com animais Os esportes Eu falo muito Sobre autismo Esporte Escrevo vários textos Sou escritora de textos Sobre o TEA E o esporte É algo que Eu acredito Eu recomendo Para qualquer autista Porque inclusive Há pouco tempo Há cerca de um ano Tem esse estudo científico Que a irisina É um hormônio Que é produzido Na musculatura humana Ela faz aumentar A capacidade De se comunicar De uma pessoa De uma criança Um adolescente autista Então Para essa parte social E da comunicação O esporte Faz um bem Incrível E alguns Como Giovanni Como tantos outros Que eu conheço Acabam demonstrando Um talento Para o esporte Que é como Mesmo Uma alta habilidade Acabam competindo E se tornando Realmente Atletas Então Claro A gente não faz isso Com os autistas Esperando que todos Vão ser atletas Provavelmente Provavelmente nem todos Serão Mas que os benefícios Estão ali Sem dúvida Estão não só Na parte física Mas Com certeza Na parte mental E nessa Nessa capacidade Do cérebro De formar De formar Novas conexões Para que o desenvolvimento Continue Com certeza A Cláudia Moraes Está elogiando Nossa live Obrigado Cláudia Um beijo Uma super querida Uma mãe de autista Pedagoga Trabalha com materiais Estruturados Uma pessoa sensacional Amiga Querida Está sempre nas lives Muito obrigada Cláudia Obrigado O Giovanni Inclusive falou Do aluno De oito anos Ele que se comunicava Por tapas E hoje não mais Inclusive Eu acho interessante Porque assim Onde eu pratico Arte marcial Eu faço o Gil Tem um horário Que a gente Dedica Eu como médico Eu ajudo Então assim Alguns Que se interessaram A gente abrir Um horário Para alunos Que a gente chama De especial Novamente Não por ser especial No sentido pejorativo Mas por ter Que ter uma Exposição Para o ensino De maneira mais Dedicada E aí Por consequência Do volume De alunos A gente acabou Integrando Alunos Com autismo Alunos Com síndrome De Down Alunos Com algumas Com algumas Particularidades E essa interação Inclusive De entre aspas Vamos chamar assim Patologias De características De necessidades Diferentes Entre eles A gente percebeu Que o desenvolvimento Deles Foi muito maior Muito Inclusive O fato De você estar Unindo No mesmo horário Crianças Que necessitam De atenção Especial Acabou sendo Um bem comum Para todo mundo Então não ficou Então não ficou específico O horário Do paciente Do aluno Com Down Aluno Com autismo Que bacana Com uma integração E é muito legal Porque todos eles Se respeitam muito Na disciplina Do tatame Na rotina Do dia a dia Que legal isso Que acaba virando Um extravasamento De energia Bem legal Para eles Isso E com certeza Agora talvez Esteja Não estejam Praticando Por causa do vírus Ou não Não Agora não Porque não pode Esse contato Ainda E os pais Todas as academias Adotem Esse tipo De esporte Com todos Exato Mas os pais Até tem falado Eu não vejo a hora Porque meu filho Ele pede De alguma forma Ele percebe O horário Ele pede Para ir E aí ele Acaba ficando triste Porque ele fala Olha, não dá para ir E ele não consegue Entender De fato O momento Que a gente Vem passando A mãe A mãe de Lelê Que falou o nome Lá Ela falou que Uma das coisas Que ela usa em casa É o uniforme Na hora de estudar Para a criança Entender Que é aquele momento Perfeito Perfeito A gente também Sempre está falando isso Para os pais Para as mães Como as empresas Têm pedido Para os empregados Colocarem mesmo Roupa de sair Para ir trabalhar E não de pijama Porque existe Um trigger Na nossa mente Que coloca a gente Em estado De alerta Para aquela atividade Que a gente Sempre faz Seja pelo Algum hábito Que a gente tem No escritório Ou na escola No escritório Uma canega de café Ou seja o que for Isso é bom Para qualquer pessoa Principalmente Uma criança Que é tão Acostumada Com seus hábitos Então Perfeito Colocar o uniforme Ou alguma coisa Que ela leva Para a escola Para estudar em casa Agora nessa hora Sensacional Ele está perguntando Para a gente Que até os 6 anos Ela achava Que o filho dela Era autista E que ela Levou no especialista E ele deu Diagnóstico De hiperatividade Pelo que eu entendi E déficit de atenção Existe alguma semelhança Hoje ele tem 8 anos Existe alguma semelhança Entre essas 3 situações A hiperatividade O déficit de atenção E o autismo Ou não? Existem paralelos É por isso que Para muitos especialistas Bom Psiquiatras Ou neuropediatras Sem alguma especialização Em autismo É sempre um pouquinho Complicado Porque As duas A gente diz aqui A gente brinca na Holanda Que o autista É o primo Do hiperativo Porque é como se fosse Uma família Existem Alguns paralelos Mas existem também Muitas diferenças Vistos de perto Então Doutor É importante Ter uma avaliação Minuciosa Uma avaliação Neuropsicológica Fazer todos os testes É A gente não dá assim Um diagnóstico Bom Eu não faço diagnósticos Mas Quem faz o diagnóstico Nunca faz Depois de 10 Ou 15 minutos São pelo menos 3 sessões 3 consultas São vários testes Justamente Por causa Das similaridades Com outros transtornos Entre eles A hiperatividade Então Fico contente Dela ter conseguido É Realmente De fato Descobrir Qual era o laudo Do seu filho Eu acho O que é importante Para ela Acho que ela deveria Procurar um especialista Ou um neuropediatra Alguma situação Nesse quesito Um psicólogo Ou psicanalista Para poder fazer Uma visão Até Multiespecialidade Eu acredito Eu acredito Eu acredito que nessa hora Não ficar só Num diagnóstico Num profissional Acho que às vezes Vale a pena Você rodar Essa questão Multidisciplinar Ou uma equipe Multi Entre psicólogo Psiquiatra Neuropediatra Para poder fazer O diagnóstico Mesmo Mas precise até Você ter uma abordagem Que eu acho Que é a terapia ocupacional A psicóloga Vai ajudar E muito Nesse sentido Com certeza Inclusive Doutor Marcos Aqui na Holanda O diagnóstico Quando a criança É pequena Nunca é dado Só pelo psiquiatra Ou só Pelo neuro A gente tem um jeito Diferente de trabalhar A gente tem um time Esse time Tem psiquiatra Tem psicólogo Neuropiscólogo Tem Todos os profissionais Pornodiólogos Todos os profissionais Que vão pensar Estar junto E analisar Aquele caso E isso eu acho Uma coisa muito boa Eu sei que Para muitos pais Eles esperam Bastante Às vezes demora Um pouco mais Do que eles Pretendiam Mas quando o diagnóstico Vem Ele vem Sem margem Realmente A Qualquer refutação Porque eles foram Analisados Por vários especialistas De diversas Áreas Todas Conectadas Na verdade Então Como no Brasil Eu sei que é mais O neuro E psiquiatra Que dão o diagnóstico Seria bom sim Porque não Levar a um outro Profissional Para observação Nem Para contestar O diagnóstico Mas para observar Sempre é bom A gente ter uma equipe Legal O Carlos Bastos Corrobora aqui Que ele falou Que o filho dele Ele faz esporte Musicoterapia Que ajuda muito O Giovanni Também compartilhou Falando que Ele também mistura Vamos falar assim As crianças Que é muito benéfico Até para os próprios pais E a Fernanda Torres Me falou aqui Que meu filho Quando estressado Fica arrancando casquinhas E gera lesões na pele Que demoram a cicatrizar Quando vai cicatrizar Que arranca as casquinhas E as cutículas das unhas Olha Isso é uma parte Até que me ajuda É um pouco Da minha área também Fernanda Assim Eu tenho No consultório Recebido Algumas crianças Com esse tipo De situação Por vezes Até eles arrancam Eles se machucam Mesmo Tá Mas a grande Maioria Que eu tenho Acompanhado Eu recomendo Ir no pediatra Passar no psicólogo A gente vê Não chega a ser uma auto Eu não chamo de automutilação Porque não é uma lesão Que seria De consequências maiores Então Eu Mas eu Geralmente Geralmente A maioria dos casos Que ficam nessa circunstância A gente tem que Primeiro Buscar Causas orgânicas Porque às vezes A pele da criança É muito ressecada E aí Uma simples O ressecamento Ele gera Um prurido natural Que incomoda E aí A criança Acaba De se coçar Acaba se escoriando Se arranhando Se machucam Então isso é uma das coisas Que é avaliar Se não tem alguma causa Orgânica Uma causa Patológica Mesmo por trás Que pode ser Desde diabetes Tem muita diabetes Na criança Obesidade Na criança Muito bom Muito bom O senhor ter falado nisso Entendeu? E aí não tem nada De psicológico Ou psiquiátrico É uma questão Patológica Um outro lado Da circunstância Também É que eu tenho Percebido E aí eu tenho Como eu pego O feedback Das avaliações Da psicóloga A mãe traz Olha, foi lá E eu não tenho Na clínica Uma equipe multidisciplinar Mas eu tenho As profissionais Até no mesmo prédio Que eu atendo Em Bragança Por exemplo Porque eu tenho Quatro consultórios Mas em Bragança Até é mais fácil Isso Uma interação Com as psicólogas Porque elas acabam Dando feedback Não por uma questão De segredo médico Ou profissional Mas uma questão De eu tentar Também ajudar De uma maneira Mais focada Então Uma boa parte Dos que vem Não tem Não é um diagnóstico De autismo Ou de qualquer outra Coisa nesse sentido É simplesmente Carência afetiva Por conta De uma De uma rotina Que fica Um pouco mais Afastado dos pais E elas muito Dedicados A escola Ou aos amigos Ou tudo mais E menos aos pais E quando os pais Estão próximos Acabam Tendo Necessidades Ou de repousar Ou de cuidar Dos afazeres domésticos E tudo mais E acaba também Dividindo O pouco tempo Que tem Entre os afazeres Do dia a dia Do domicílio E em relação A atenção Para os cuidados Os carinhos Com a criança Então Eu não sei Fernanda Qual é o motivo Do seu filho Estar com isso Se ele tiver Algum grau De autismo Que você não explicitou Eu não sei Mas não leve Por esse lado Ele pode Não ser Nada Nada Psicológico Pode ser uma questão De ressecamento De pele Que a gente precisa avaliar Nesse ponto Deixo meu direct À disposição Pode interagir Que a gente vai Conversando até Por teleconsulta Eu posso ir ajudando A questão Das casquinhas Geralmente É por escoriação Própria E o ressecamento De pele Então a gente precisa Olhar isso Para ter diversos Produtos Que a gente pode Formular especificamente Para a criança Até para acompanhar Uma coisa Que eu tenho percebido E não é só Na criança especial Mas de uma maneira Em geral Nesse momento De isolamento social Tem aumentado E muito A incidência De dermatite Então dermatite atópica Neurodermite Que é por uma causa Neurológica Seja por ansiedade Ou estresse Porque também Os pais Têm dado mais bronca Nos filhos Porque está mais próximo Então está passando O dia inteiro Então está mais em cima Está mais ali Tentando Fazendo papel Não sabia disso Não tinha noção Eu tenho conversado Muito com os pais Mas olha Isso não está ficando Muito em cima E aí são as crianças Um pouquinho de idade maior Que já conseguem Se comunicar Que às vezes eu peço Um momentozinho Com a criança sem o pai Aquela coisa meio de psicólogo Sabe Pai Vai tomar uma aguinha Lá fora Aí eu aproveito Mas como é que está Mas minha mãe está muito brava Ou Um assunto que até É da própria Sexta-feira agora Que a gente vai discutir Com o advogado E com a psicóloga Que está tendo Muita briga em casa Entre pai e mãe E essa situação Vem gerando estresse Nas crianças E as crianças Se perdem um pouco Às vezes elas querem Chamar atenção Para elas Porque os dois Estão desconectados Ou às vezes Elas ficam com aquele Sofrimento De ver a briga Do pai e da mãe Aquela coisa Quando não tem Violência doméstica Associada Isso acaba gerando Neurodermitis Dermatitis Quero da capilar Em criança Ansiedade extrema Distúrbios De sono Que gera Ainda pior O quadro de ansiedade Então tem que tomar Um pouco de cuidado E abordar Não sei Fernanda Qual a pessoa Que bom o senhor Falar disso Doutor Porque Olha como é que está Complementando Eu vejo tudo A partir Como eu disse antes A perspectiva do desenvolvimento E o senhor Falar dessa parte orgânica E todo o que O estresse De estar em casa E também Essa parte Do organismo Da criança Pode Causar Essas dermatites E essas coceiras E etc Do ponto de vista Do desenvolvimento Nós sabemos Que muitas crianças Realmente Por causa da ansiedade Muitos autistas Eles também Têm mania De rasgar A unhinha Ou a pelinha Da unha Tirar A pele da unha Como uma Estereotipia Ou seja Eles se acostumaram A fazer esse tipo De De ação Essa Mania E Acabam se machucando Muito Ferindo Alguns pais Dizem Poxa Fátima Ele está se ferindo Quando é uma coisa Que prejudica Demais A gente tenta Mudar A estereotipia Nunca tirar E não Oferecer Uma alternativa Por quê? Porque a estereotipia Ela é Uma válvula De escape Para o autista Tá? Ela funciona Como regulador Tanto para a ansiedade Ruim Aquela de medo De frustração Quanto para a ansiedade Boa Tá alegre Tá feliz Vai fazer alguma coisa Vai acontecer alguma coisa Que ele goste Fica feliz E vem a estereotipia E pode fazer também Alguma coisa Que deixe Alguma Manchinha Alguma Masticado Enfim Então a gente tenta Mudar aos poucos Com treinamento Com treinos Que nunca é de um dia Para o outro Do que retirar Uma coisa Que depois ele não vai ter Como se regular No momento de crise Mas adorei A sua A sua Perspectiva Como médico Como dermatologista Eu tenho que avaliar o paciente Como um ser Biosicosocial Então assim Até na live Que eu fiz com o Fernando Que é neuro Que é amigo em comum O Fernando Isso, que é o Fernando Neuro Que a gente adora A origem da pele A origem da pele É a mesma origem Do sistema nervoso Então Aquela história De estar a flor da pele É uma verdade Então tudo que vem De doença na pele Eu sempre tento entender Em que contexto Que ela aparece Para poder tratar Porque a dermatologia Eu trato Faço estética Implante capilar Mas eu trato Muita criança também Porque como eu tenho Consultórios no interior Acabo tendo bastante Crianças Que passam pelo consultório E a maioria das vezes Que eu olho Não é causa patológica É causa psicológica Entendeu? Bom, a Gleice Está falando aqui Se alguém tiver alguma dica Para ela Que ela tem uma dificuldade Em escovar os dentes Do filho dela Que tem autismo De dois anos E dez meses Se alguém puder indicar Ela mora em São Paulo Na capital Se alguém puder indicar Aqui na live Rapidinho Algum dentista Que seja Especializado Vai ajudar aí A Gleice Nós temos Nós temos Dez minutos Tem pouco tempo, né? Aperte para a Gleice Me chamar Doutor No direct Eu falo com ela Digita seu perfil No Insta O meu perfil É, tá Vou aqui digitando agora A mãe de Lelê Falou aqui Se meu pai é pediatra É, meu pai chama Silvio Silvio Cavazac Ele hoje está atendendo Em Ribeirão Preto Mas já atendeu aqui Na região de Atibai Região de Linz Eu não sei Se ele for pediatra Da sua filha Que legal Pode me chamar no direct Que eu dou uma dica Ou eu falo alguma coisa Sobre isso Porque aí é de novo, né? A gente não sabe De onde vem Aquele problema Porque quando a gente Tem um problema O autista tem um problema Tem várias razões Várias possíveis causas Então se é de desenvolvimento É onde eu entro Que eu posso dar jeito Se é uma outra coisa Se é, por exemplo, dor Se é um problema bucal A gente também não sabe Então a gente tem que saber Aí entra o dentista O odontologista Então é sempre um baú Cheio de surpresas, né? Quando a gente se depara Com o desafio dos autistas Berenice Piana entrou aqui Querida amiga Autora da Lei dos Autistas Estamos prestigiando, doutor Marcos Então estamos importantes Live internacional E com pessoas de qualidade Debatendo o tema com a gente O que ajuda bastante Com certeza Cinco minutinhos para acabar Fizeram a Alves Soares Rosa Alves Soares Sobre sinestesia no autismo Sim A sinestesia Se eu não me engano São os sinais Que entram diferenciados no cérebro Ou seja Números, cores E eu diria que isso também Tem a ver com a comunicação Das sinapses Não é a minha área Eu não trabalho com isso Mas eu acho muito importante Buscar literatura nisso E fazer um tratamento Bem especificado Sobre se você desconfia Que é realmente esses sinais Que estão entrando errado Fazer um tratamento Inclusive com o neurologista Buscar o neurologista E ver Como é possível fazer isso Eu sei que o neurofeedback Também traz resultados Com a sinestesia E isso Ouvi o cheiro Isso E o neurofeedback Ainda é pouco conhecido Mas tem tido Bastante resultado Com todas aquelas Coisas que a gente Não consegue explicar E que são de fundo Neurológico Sensorial Inclusive E Enfim Vai a pena ler sobre isso Tá? O neurofeedback Como possível Terapia Eu vou deixar Depois também O meu perfil Quem quiser Se inscreve no canal Do YouTube E no Instagram Para acompanhar As rotinas De lives Que a gente vem fazendo Deixo também à disposição Para qualquer pergunta No canal do YouTube Tem bastante vídeo Onde eu falo também Sobre dermatite atópica E tudo mais A Ariane fez um comentário Que o filho dela Teve um diagnóstico De alergia A proteína do leite E tudo mais Fez o tratamento E hoje está super bem Assim Que bom Tem que ter cuidado Eu atendo bastante criança Tem que Esse diagnóstico Hoje é muito fácil Ah, alergia a leite Alergia a lactose Ou então A qualquer outra coisa Mas A medicina ficou tão mecanizada As pessoas ficaram Os médicos mesmo Ficaram tão mecanizados E que tudo é Alguma coisa que gera De contato Ou de ingesta Que por vezes Não se preocupam Em pesquisar O ambiente Onde o paciente vive Então se alguém tiver Alguma dificuldade Nesse sentido Pode me acionar No direct Pode me chamar Que a gente pode Bater um papo Para buscar os sinais A minha facilidade Que como eu tenho Um pai que é pediatra Eu acabo interagindo Muito com ele Para entender Esse cenário da criança Então É muito legal Esse trabalho Essa abordagem Completa Na criança Ou até mesmo No jovem adolescente Então se alguém tiver Alguma dificuldade Estou à disposição Só mandar Aí o direct Tá bom? Vamos ver mais O que a gente Tá caminhando Para o final Como estigmatizar Como violento Sim, a gente já comentou Deve ser agravante Tão concreto Alguém perguntou Sobre rosácea Julgou o veia Rosácea é o tema Lá de uma outra live Hoje eu não vou Não vou falar De rosácea não Fernando Está elogiando A gente Obrigada A Cláudia Moraes Indicou uma dentista Aqui Doutora Adriana Zink Isso Doutora Adriana Zink E tem o José Muniz No Rio de Janeiro Doutora Adriana Se eu não me engano É São Paulo Né, Cláudia? São Paulo São Paulo Ela pediu de São Paulo Uma indicação A Cláudia já respondeu Se eu não me engano Acho que é São Paulo Adriana Zink Ela é bem conhecida No meio do autismo Porque inclusive desenvolveu Coloca no Google Doutora Adriana Zink E-book Ela tem um e-book Gratuito Muito bom E seria uma boa É São Paulo Obrigada Cláudia Tá Viu? Doutora Adriana Zink Com K José Muniz Realmente excelente No Rio de Janeiro A mãe da Tê Falou aqui Que já adicionou Já me adicionou No perfil dela Legal Legal Bacana José Muniz Eu vou procurando Doutor Marcos O conhecimento Que você tem Sobre o autismo Para começar Porque não é Todo mundo que conhece Nem todo médico Automaticamente Conhece o autismo E também A sua perspectiva Nessa parte Dermatológica Ou da saúde Física Com a saúde Neurológica Digamos assim Obrigado Obrigado De alguém Que é tão estudiosa Do assunto Eu fico contente Eu vou me despedir Antes que a gente Acaba com o nosso tempo Porque o YouTube Ele corta a gente Com uma hora Ele corta Eu queria agradecer Sua disponibilidade Tá bom Mais uma vez O convite O pessoal Pode mandar o direct E eu estou À disposição Fátia Vou deixar as palavras Com você Para você encerrar Muito obrigada A todos vocês Por terem ouvido Em primeiro lugar Podem me procurar Também no meu perfil Fátima Decovante Eu vou ter o maior Prazer em receber Para qualquer dúvida Sobre autismo Ou no Facebook Na comunidade Do Marcos Mion Comunidade Pro autismo Que eu sou Administradora Do grupo E a gente Sempre vai ter Uma palavra Ou alguma informação Para dar Tá bom Agradeço Doutor Marcos Muito obrigada E um bom final De tarde Para vocês Para vocês todos Gente Obrigado O pessoal Que acompanhou Um beijo No coração E até a próxima live Até mais Até logo Tchau gente Tchau Tchau Tchau